E aí galera, beleza? Gilma Marcedo na área do canal Espaço Cripto Investimentos com mais um conteúdo totalmente técnico de análise gráfica hoje pra vocês, tá? Deixa o like, se inscreve aqui abaixo no canal, link na descrição da plataforma Xnova e bora pro nosso conteúdo que a gente vai aprender estratégias básicas pra operar aqui dentro. Bora! Bom dia, boa tarde, boa noite, que eu sei que agora vossas excelências estão chegando aqui, mas saiba de uma coisa, sejam muito bem-vindos ao canal Espaço Cripto e Investimentos, canal dedicado para o mundo cripto, NFTs, análise gráfica, traders e tudo que engloba a nossa Web3 e blockchain, tá? Então já deixa o like, sejam bem-vindos aí vocês que estão chegando do trader, sejam muito bem-vindos também, tá? Bora pro nosso conteúdo que está incrível hoje, beleza? Galera, seguinte, estamos aqui, Xnova, já tem um vídeo aqui no canal, assistam lá, expliquei toda a plataforma, como funciona e tudo mais, assistam. E seguinte, hoje vou estar operando com vocês aqui, ao vivo, tentando pegar algumas operações e ensinar as estratégicas básicas. Inclusive, eu já vou dar uma entrada ali, ó. Deixa eu ver... Você já vai dar uma entrada ali, tá? Vamos aguardar mais um pouco e eu já explico se eu vou conseguir pegar e por que eu peguei essa entrada ali. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Não, não vai dar não. Deixa eu ver... Pronto, não vai dar. Eu ia pegar essa entrada ali já... Pra vocês verem, tá, pessoal? Não tracei nada, não fiz nenhuma análise, só abri o gráfico aqui, liguei a câmera pra gravar pra vocês e eu já ia pegar uma entrada ali. E ia dar certo, hein? Era game na certa. Por que, irmão? Você ia pegar uma entrada ali, ó. É só bater o olho, pessoal. Olha isso, ó. Ó. Aqui, ó. Primeira coisa, o que é que tá acontecendo? Um fundo duplo, tá? Deixa eu abrir o point fix aqui que fica melhor pra explicar pra vocês, tá? Ó, o que é que tá acontecendo que eu ia pegar essa entrada aqui, ó, que deu game, ó. Primeira coisa que eu vi quando eu abri aqui a tela pra gravar pra vocês, isso aqui, ó. Topo duplo, tá? Dois toques, topo duplo. Isso já indica que vai cair o preço, ó. Um toque aqui, outro toque aqui. Topo duplo já indica que vai cair. Por quê? Porque tivemos um suporte aqui pra confirmar esse topo duplo e ele foi rompido com a força monstruosa de venda, tá? E o que é que aconteceu? O preço tentou subir lá na linha pra romper e não conseguiu e já tá retraindo aqui, ó. Tá? Ou seja, a gente teria dado game. Por quê? Porque a gente tinha pego na vela de um minuto, a gente tinha pego essa entrada aqui e o preço retraiu. Era game na certa essa entrada aí, tá? Infelizmente, eu não consegui pegar na esticadinha aqui, ó. No pontinho final aqui da esticada. Não consegui aqui, ó. Quando eu falei com vocês, o preço já estava retraindo. Não consegui pegar. Eu esperei voltar, mas não voltou. Entretanto, era game na certa aí, ó. Olha o tanto que retraiu o preço aí, ó. Um a zero aí, era game na certa, tá? Beleza? Beleza, Gilmar? Quais as estratégias do vídeo de hoje? O que é que você tem pra ensinar pra gente hoje, pessoal? A minha estratégia que eu opero há mais de 8 anos. Mini índice, mini dólar, criptomoeda, fórex. Já operei muito aqui, NEOB e tudo mais, tá? Qual a estratégia que você usa? Revela pra gente, pessoal. Eu já usei estratégia de contavela, estratégia de barco, estratégia de avião voando, estratégia de navio, estratégia de... E o que você imaginar, eu já usei, nenhuma funcionou. É tudo pra esses caras venderem curso. Tudo vendedor de curso. Qual é a estratégia, Gilmar? Fala logo. Deixa de enrolar, porra. Qual é a estratégia? Price Action puro. Price Action puro. P-R-I-C-E. Price Action. A-C-E-T-I-O-N. Price Action puro, cara. É só traçar suporte, resistência, LTA, LTB. Ter um olho bom para os padrões gráficos, tá? Padrões gráficos como o que eu já bati de cara aqui, ó. Um topo duplo, tá? E vai dar certo, beleza? Vamos fazer umas análises aqui com vocês. Ah, Gilmar, eu gosto de traçar uma Fibonacci. Eu gosto de traçar umas ondas de Elliot. Eu gosto de traçar uma retração de Fibo. Pode? Pode, cara. Normal. Quanto mais conceitos gráficos você conseguir conciliar antes de sua entrada, melhor será, tá? Ok? Ok, ok. Mas veja lá, a entrada da gente ainda está dando sucesso, ó. Tá? Tinha dado gay duas vezes, ó lá, ó. Vai retrair, tá? Beleza? Beleza, bora lá. Esse no JPY, o que foi que eu fiz aqui? Quando eu abri o gráfico aqui, para gravar para vocês, eu já vi uma LTA. Olha isso, ó. Vamos lá abrir de novo aqui o ponto, ó. Bora lá. Ó, prestar atenção, tá? Um toque, dois toques, três toques, quatro toques, cinco toques, seis toques. Seria um bom ponto de entrada? Talvez. Pode dar gain? Pode. Mas também pode dar errado. Por que, Gilmar? Pode dar errado. Porque já tivemos três, cinco toques. Esse é o sexto. Possa ser que venha a romper essa LTA aqui. E se romper, ele vem buscar esse fundo aqui, ó. Tá? Ó. Ele vem buscar esse fundo aqui. Aí, quando ele chegar aqui, tocar aqui, já é um bom ponto para a gente pegar uma compra, apostando que o preço vai subir. Beleza? Muito bom. Muito bom. Gostaram dessa análise aí? Gostei, Gilmar. Muito top. Olha lá. Tá tentando romper. Enquanto não rompe, a gente não faz exatamente nada, tá? Posso traçar uma retração de Fibo? Pode. Vem aqui, ó. Indicadores. Aqui, ó. Indicadores. Fibonacci. Pega do ponto final. E traça subindo aí, ó. Olha lá. Inclusive, aonde eu falei que se romper, se ele vinha, que é aqui, ó. Eu disse o quê? Pessoal, se ele romper aqui, se ele romper aqui, ele vem buscar esse fundo aqui, ó. Ó lá. E deu exatamente em conciliação com a Fibo 50. É uma entrada forte e confirmada para a gente estar fazendo ali, tá? Muito, 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 muito boa. Beleza? Então, deixa aí. Ativa o sininho aqui, ó. Ó. Ativa o sininho aqui. Tame. Pronto. Quando o preço chegar ali perto, você recebe a notificação e dá uma entrada. Pessoal, não é pressa, tá? Isso aqui não é pressa. Ah, eu vou prestar aqui, vou entrar. Não. Espera, cara. Você não traçou? Deixa o preço vir aqui no seu ponto para você fazer sua entrada. Isso aqui é paciência. Ser trader é ter paciência. Se você não tiver paciência, não vai, tá? É ter calma, paciência. Se eu também sou ansioso, eu fico agoniado, mas é ter paciência. Você quer ver? Ficar agoniado é quando você dá uma entrada e leva um loss. Aí você quer recuperar? Tenta segurar essa ansiedade, cara. Segura, beleza? Tá aqui, ó. Já fizemos um análise na Euro JPY. Vamos aguardar, tá? Aqui na Euro. O que é que a gente tem na Euro SD? Vemos aqui essa entrada que dava gain certeiro. Ó lá, confirmado. Era um gain, era um a zero para a gente, fácil, sem dor de cabeça, tá? Lembrando que eu analiso o gráfico em cinco minutos. Por que eu não analiso em um minuto, Gilmar? Porque um minuto é muito volátil. É muito, muito mimimi, muito ruído. Eu gosto de analisar nos cinco minutos e pego as entradas em inspiração para um minuto aqui, ok? Um minuto, tá? Beleza? Beleza. Bora para outra paridade. Aqui na Euro, a gente não tem muito o que fazer. O gráfico fez esse fundo, tá ali caindo. Não temos muito o que fazer no momento, tá? Tá um padrão que não temos entrada novamente, tá? Aqui no Euro JPY, tá rompendo ali, ó. Se romper e vir aqui na Fibo 50, dá uma entrada boa para a gente. Enquanto isso, deixa o preço cair. Tá vendo, ó? Falei a vocês. É arriscado porque já tivemos cinco toques aqui na LTA. Então, uma hora ou outra vai romper, ó. Ó lá, ó. Tá rompendo, tá? Beleza? Deixa romper. Vamos procurar mais um aqui para a gente estar mexendo, tá? Bora ali no Euro SD. Eu já abri. Euro JPY, eu já abri. Vamos abrir aqui o Euro GBP para a gente ver a situação dele. Bora lá. Ó. Tá aí. O preço deu uma despencada monstruosa. Tentou subir aqui novamente. Tá fazendo aquela leve, leve alta ali tentando subir, tá? Mas deu uma queda absurda aqui, ó. Lembrando que vocês, é bom dar uma olhadinha se tem notícias, tá? É bom sempre estar olhando lá no site da... Caraca, fugiu agora. Tem um site lá que eu olho. É bom estar olhando lá as notícias, tá, pessoal? De uma, duas ou três ali. Quatro, cinco estrelas lá. Que é as notícias que vão impactar. Provavelmente isso aqui foi notícia que deu essa queda drástica aqui, tá? Mas beleza. Euro GBP, o que é que a gente tem? Hum... Nada interessante, tá? Em meu ponto de vista, não temos nada interessante no Euro GBP. Vamos para outra aqui. Bora lá. Opções. Digital. Vamos pegar o GBP aqui e o SDT. A gente vê o que é que tem. O SD, né? Perdão. Hum... Também tá mais ou menos... Tá aqui um bom ponto, tá, pessoal? Possa ser que seja um bom ponto aqui, ó. Vamos traçar uma linha aqui, ó. Queijo mais. Isso aí ficou um bom ponto para você estar dando uma entrada. Vamos lá. Primeiro. Ó. Um toque. Aqui. Vinha. Tame. Bateu. Já tornou a resistência. Caiu. Rompeu. Se tornou forte de novo. A mesma linha que foi rompida aqui. E o preço subiu. E possa ser que ela venha confirmar essa linha de novo, tá? Então, vamos ficar esperto. Que possa ser que ela confirme aqui. E se torne um fundo duplo. Um aqui. Outro aqui. E tenda a subir novamente. Então, vamos ficar de olho. Possa ser que seja uma boa entrada. Ó. Já tá vindo ali, ó. Vamos esperar. Ó lá, ó. Tá vindo, hein? Deixa vindo, hein? Deixa vindo. Deixa a gente dar uma entrada aqui para a gente ver se a gente acerta essa análise, tá? Vamos aguardar. Ó lá. Teve mais um toque lá atrás também aqui, ó. Muito bom, tá? Vamos aguardar, pessoal. Seguinte. Lembrando que eu não tô aqui para comprovar quanto eu ganho. Eu não tô aqui para provar que eu ganho dinheiro. Eu tô aqui para ensinar Price 8, visão de mercado. Se você quer aprender, quer estar aqui comigo, sincero, sem vender curso, sem nada, fica comigo. Aprenda aí. Agora, se você tá aqui para ver eu ganhar mil reais, cinco mil, fazer um milhão em um minuto, em uma manhã, sinto muito. Foi um prazer conhecer vocês. Pode pegar o beco, fechar o vídeo e tchau, tá? Tá? Beleza? Lembrando, não é dica de investimento, não é recomendação de investimento, tá? É apenas ensinando estratégias básicas do Price 8, que não é nem bem sim uma estratégia. Em sim, só análise gráfica para a gente estar de olho e saber analisar padrões, ok? Pessoal, vamos ativar o sininho aqui. Se o preço chegar ali, ele vai notificar a gente e a gente volta, tá? A gente também tá esperando aqui, ó, no EuroJPY, tá? Ó lá, despecou o preço, ó, tá? Deixa eu tirar essa Fibonacci aqui. Vocês já viram que a Fibonacci confirmou aqui em cima a nossa entrada, tá? Aqui, ó. Vamos traçar uma linha onde tá a Fibo ali, pra ficar mais seguro, beleza? Aqui, ó. Pronto. Vamos tirar essa Fibo pra não atrapalhar. Vamos deixar o preço descer ali, ó. EuroGBP, a gente não achou nada. Vamos fechar. E o GBPUSD é o que a gente tá aguardando ali. Ver se ele despenca pra gente pegar essa entrada, tá? Bora pra mais um próximo aqui. O vídeo não ficar tão longo. Eu vou fazer uma série de vídeos, tá, pessoal? Sempre analisando com vocês. Bora pro EuroGBP. Já tem o EuroSD, EuroJPY, EuroGBP e tem o GBPUSD. Ó, não tem nada aqui de interessante. Foi o que a gente fechou. Perdão, tá, pessoal? Tem mais aqui, ó. Lembrando que eu não opero USO. Eu não opero OTC, tá? Vamos aqui no AudioSD. Ó, o preço tá vindo, né, pessoal? Vai tocar lá no sininho da gente, ó. Deixa eu vim, deixa eu vim. Deixa ele vim. Estamos aqui, ó, com o AudioSD. Deixa eu ver o que tem de bom aqui pra gente. Tá um gráfico muito, muito esquisito esse aqui. Muito rabiscado. Vamos aguardar a entrada aqui, ó. Vai tocar no preço da gente. Deixa eu descer. Bora, meu velho. Estica aí pra nós pegar essa entrada. Ó, ó. Deixa eu vim, deixa eu vim. Deixa eu esticar lá na linha. Só pega se esticar lá na linha. Deixa eu vim. Deixa eu vim, deixa eu vim. Bora, bora. Dá a esticada. Bora, bora. Estica, estica. Deixa eu esticar, pessoal. Ah, não tocou. Tem problema nenhum. A gente pega outra entrada. Deixa o preço esticar lá na linha. Quando ele der aquela esticada na linha, a gente entra, tá? Deixa ele vim. Ah, Gilmar, ele vai voltar daí. Deixa eu voltar. Tem o dia todinho de gráfico pra gente operar. Não tem agonia, não tem pressa. Deixa ele vim. Deixa ele esticar. Já notificou aqui, ó, o sininho que eu tinha marcado. Ah, ele vai voltar. Deixa eu voltar. Volta aí. Pode voltar, meu amigo. A gente tem gráfico o dia todo. Bora. Estica. Dá aquela pum, esticada pra eu pegar a tua retração. Vambora. Ah, tá fazendo o mé. Vou botar o sininho aqui de novo. Quando tocar ali no sininho, a gente vem. Ó, parece que ele vem, hein? Ele gosta do sininho, hein? Bora. Bora. Não tenho o tempo todo gravando pra você hoje, não, minha filha. Bora. Ó, ficou lá. Deixa lá. Bora pra outras. Vamos procurar. É assim, pessoal. Tem que ter paciência, tá? Não é fazer o que o preço quer. É fazer o que você quer. Bora olhar o SD e CAD aqui. O que a gente tem de bom no SD e CAD? Aqui a operação tá pra 5 minutos. Aqui a operação só tem pra 5 minutos, tá, pessoal? Ó, se você der uma entrada, você tem que esperar 5 minutos até seu preço acabar. E eu não pego pra 5 minutos, tá? Eu só pego pra 1 minuto, a entrada, a expiração de 1 minuto aqui, ó. Ok? Bora ver. O que é que a gente tem mais por aqui? Aqui rompeu, ó. A LTA, tá? Confirmou o rompimento. Provavelmente ela vem aqui buscar logo mais. Se fosse um Forex, você podia entrar nesse rompimento, posicionar seu stop aqui em cima, tá? E seu gain aqui embaixo. Deixava vir a operação até dar gain. Se fosse Forex, tá? Mas aqui é o digital. Ó lá, pessoal. Ah, Gilmar. Eu tinha pego ali. Tava dando gain pra você, tá? Mas eu não pego. Eu esperava aquela esticada, esperei a esticada e não veio. Ó lá, ó. Eu tenho que esperar o preço vir na minha análise aqui, na minha linha. Mas tinha dado gain também, tá? Bora ver aqui, pessoal. Pode ser que confirme um pullback. Será um pullback? O que é um pullback? É quando um preço rompe. Um pullback. É quando um preço rompe. Vem aqui confirmar se rompeu mesmo e desce. Será que rompeu? A gente tem um padrão pra ter confirmado isso. Temos aqui um topo duplo. Tivemos o rompimento. Aqui é um pullback? Não, não considero. E agora o preço tá voltando. Será que é um pullback? Não sei. Vamos tentar pegar uma venda aqui? Podemos. Vamos botar o alerta ali, né? Pra ver se vai, ok? Pessoal, fazer o seguinte. O vídeo não ficar tão longo, tá? Já tá em 16 minutos. Eu vou dar um corte. Quando a operação bater no sininho, eu pego ela e volto pra vocês, tá? Aguenta aí. Pronto, galera. Voltei. Consegui pegar uma operação vencedora ali. Tá? Vou mostrar pra vocês. Tem uma terminando aqui. Ó lá. Ganhamos mais uma, tá? E tomamos um loss, ok? Ó. A primeira operação vencedora que eu consegui pegar foi lá naquele topo duplo que eu falei pra vocês, ó. Esperei. Fez o pullback. O preço subiu. Quando bateu aqui, ó. Quando o preço bateu aqui, eu fiz a venda. Ou seja, esta vela aqui me deu gain, tá? Porque eu botei que o preço ia cair. Fizemos uma operação 1x0 pra gente, tá? Peguei essa outra aqui agora. Vocês viram aí que tava a contagem regressiva. Peguei uma compra. Por quê? Porque o preço da vela rompeu aqui, ó. Vamos abrir aqui novamente. O preço da vela fez o quê? Veio. Bateu aqui na linha da gente. Tá tentando, forçando pra subir. Aí de novo. Aí veio. Aí rompeu. Quando rompeu, o candle de 5 minutos nasceu acima da minha linha. Olha lá aqui o candle, ó. Aí eu peguei uma compra aqui, ó. Olha aqui a compra que eu peguei, ó. Aí subiu e deu mais um gain pra gente. Ou seja, dois gain aí, tá? Eu também ia dar outras entradas aqui, ó. Eu não dei o tempo eu pegar porque eu tava pegando essa aqui. Mas, ó. Ia ser uma venda aqui. Ia ser mais um gain pra gente. Por quê? Porque é uma LTB, tá, pessoal? LTB. Aí deu um toque aqui. Dois toques. E no terceiro toque era certo a gente fazer mais uma venda. Ou seja, daria mais um gain. Também, tá? Seria 3x0 pra gente aí. Beleza? E aqui no euro eu não consegui pegar nenhuma. Teve uma entrada boa aqui. Mas não deu tempo eu pegar aqui, ó. Por quê, Gilmar? Porque tivemos aqui, ó. Um suporte, essa linha. E também tivemos a LTA. Um toque, dois toques, três toques. Beleza? Ó. Vamos lá pra vocês entenderem. Temos primeiramente um suporte aqui, tá? Que se tornou uma resistência. Vários pontos tentando romper e não rompeu. Uma resistência aqui. Beleza? Uma LTA que obtemos aqui. Um toque, dois toques, três toques. O que é que aconteceu? Foi rompido. Pum! Aí a gente pega um payback, tá? A gente pega ali. Um pullback, perdão. A gente pega um pullback voltando aqui na LTA. Beleza? Aí confluenciou a LTA com um, dois, três toques. Com a resistência aqui, ó. Juntou as duas resistência e LTA. Aí era um ponto muito foda de ter entrado. Mas eu não consegui pegar. Não deu tempo. Mas vocês podem ver que foi gain acerta aqui, ó. Tá? Foi gain acerta a venda aqui. Seria 4x0, tá? Mas enfim. Vídeo... Pra o vídeo não ficar tão longo. Próximo vídeo eu trago operando mais pra vocês aí, tá? Faço mais aí. É porque senão fica um vídeo de uma hora eu pegando operações, tá? Mas tá aí. Dei uma pausa. Esperei ir lá nos pontos que a gente traçou. O preço foi. E tivemos aí dois gain. E mais duas análises que ia dar certo. Que não deu tempo eu pegar. Seria 4x0 pra gente. Abraço. Valeu. O vídeo de hoje é esse. E fui!